As obras estão em ritmo acelerado. Pedreiros e auxiliares trabalham rebocando as paredes. E tudo isso só foi possível graças a uma verba do Ministério Público que proporcionou o pontapé inicial da reforma e ampliação do abrigo Monte Sinai. Isso vai significar qualidade de vida, alegria de poder ver um lar novo. Todo mundo gosta de uma casa nova. E uma qualidade também de vida para eles, com mais segurança. Então vai ser um sonho na vida deles. Para proporcionar mais conforto e qualidade de vida aos 22 idosos que moram aqui, o lugar está sendo ampliado. O abrigo funciona há mais de 30 anos e as dependências atuais são antigas. Por isso foi preciso pensar na construção dessa nova área. Essa ala aqui é a masculina e tem nove quartos. Após o término deste espaço, a ala feminina será construída. Um novo e amplo refeitório está sendo feito. Mas em breve, a construção vai para a fase de acabamento. A parte mais cara e demorada numa obra. E a ajuda de todos é importante. Piso, argamassa, lavatórios, vasos sanitários, janelas, portas. Nós estamos nessa fase e é o que a gente está precisando muito. Argamassa, a parte elétrica, a gente está precisando muito dessa ajuda. Além de novas acomodações, o abrigo também terá um jardim com muitas plantas e sombra. A obra é acompanhada pelo MP e também pela delegacia do idoso. E quando tudo ficar pronto, o local poderá abrigar 40 idosos. É importantíssimo ressaltar que toda a obra é fiscalizada pela polícia, pelo Ministério Público. Então é uma instituição séria, é um dos abrigos mais antigos da cidade, que tem mais de 20 anos de funcionamento e acolhe esses idosos, oferece esse serviço público, resgatando essas pessoas com mais de 60 anos que foram abandonadas ou vítimas de violência na cidade. Dona Maria Aparecida mora no abrigo há alguns anos e mandou um vídeo falando sobre a ampliação do local. Eu estou muito contente e muito feliz. Aqui vai ser tudo moderno, bem feito, bem construído. E nós vamos ter muito mais conforto.